Minha rua, minha história, aqui mora um pedacinho de mim e de você Minha rua tem memória, quero lhe apresentar, você precisa conhecer Minha rua, minha história, aqui mora um pedacinho de mim e de você Minha rua, minha história, aqui mora um pedacinho de mim e de você Minha rua, minha história, aqui mora um pedacinho de mim e de você Minha rua, minha história, aqui mora um pedacinho de mim e de você Minha rua, minha história, aqui mora um pedacinho de mim e de você Minha rua, minha história, aqui mora um pedacinho de mim e de você Amém. 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 Vai, Dera. Junta aí, Dera. Estela. Música 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 como também a senhora Inês Arruda Guerra, filha homenageada, e a senhora Ana Rosa Arruda, representando sua filha Luzia Arruda, filha também homenageada. Convidamos a senhora Anaíra Lucinda, atual proprietária deste Conselho do Adimóvel, também para se dirigir a Prada Fama de Onça. Convidamos o reverendista Marinaldo Caban, da Igreja Fama, para também dirigir aqui a Prada Fama de Onça. Iludes autoridades, minhas senhoras, meus senhores, Deus quer, o homem sonha, a obra massa. Assim, nos anos de 1927, o grande poeta português Fernando Pessoa se expressava em desluz do poema, deixando transparecer, nessa singela frase, uma verdadeira transcendental. Em primeiro lugar, porque nada aconteceu, nem acontece, nem acontecerá, sem que a presença divina esteja a presidir todos os atos dos homens, todos os fatos da natureza. Tudo, enfim, pela própria vontade do Criador. Deus quer, é com grande satisfação que recebemos todos que aqui vieram prestigiar o projeto Minha Rua de Memória, ato de grande significado para a senhora Marisa Zé Arruda, carinhosamente moça, e toda a sua família, como também para a memória viva cultural da cidade de Surubim. Qualquer que seja o objetivo a ser alcançado, o ser humano tem que dar o primeiro passo, ser o qual não sairá do lugar e ficará cada vez mais distante dos seus sonhos. Essa data marca a realização de um sonho e alimentado em cada instante vivido, discutido com sua família, pondo em execução e, finalmente, concatizado no sentimento, tantas vezes experimentado, mas igualado quanto a senhora Maria José, nossa querida moça e seus familiares sempre agora. Senhoras e senhores, a vida não se resolve em palavras, já dizia o grande poeta pernambucano João Cabral de Merno Neto. A senhora Maria José Arruda é daquela pessoa que acredita em que as palavras sem ação se tornam inúteis, vazias, sem consistência. É precisa a manifestação de uma força de vontade, a realização de procedimentos, a vontade de querer fazer, alimentando esse espírito de empreendedora cultural. Aprendeu desde cedo com seus saudosos pais, eles que foram a base de tudo, ensinando que a determinação, disciplina e o senso de organização devem prevalecer. Os desafios foram muitos, mas sempre enfrentados com a força da união e trabalho. E a paixão pelo que ela nos trouxe até aqui aumenta mais a chama viva da história dos nossos antepassados. portanto, neste momento, ela juntamente com seus filhos e familiares e toda a sua família, entregam com todo carinho, dedicação, o resgate vivo do projeto Minha Rua de Memória, de que vocês ficarão felizes com mais este marco de desenvolvimento cultural e memória viva para a cidade de Surubim e região. Vamos aplaudir a nossa querida Maria José Arruda cariosamente mostro. Neste momento, eu convido a nossa queridíssima Maria José Arruda para fazer uso da palavra. Senhora Indeis, filha do homenageado, senhora Ana Rosa, representando Luzia, por motivo de saúde e possibilidade de estar aqui conosco, nas quais eu cumprimento, aos presentes. os presentes. Homenagem póstuma, Antônio José de Arruda, Antônio Justinho, desde o 1 de 2018. Hoje, está sendo um dia muito especial para todos nós, família Arruda, principalmente por estarmos diante da casa que um dia pertenceu a esta família e fez história. E tenho certeza, após este ensejo, tornar-se-á real e onde o povo surubinense fará jus ao seu passado. Portanto, pergunto, o que seria de nós se não houvesse passado? Como seríamos no presente? Como sonharíamos? Porque o futuro, o amanhã, a Deus pertence. se estamos aqui, é porque, ao passar, passado esse, nos fez entrar no túnel do tempo e retirá-lo da obscuridade. Através do projeto Minha Rua Tem Memória, do senhor Edivaldo Clemente e sua inteira responsabilidade, merecedor de respeito e digno de gratididade. Assim também, como da senhora Marisa Barbosa, autora do livro Surubi, boca do povo, e do senhor José Aurélio Arruda, e do senhor José Aurélio Arruda, vulgo Paléo falecido, no seu histórico, no seu histórico biográfico, autor Roberto Castro. Além das histórias contadas e confirmadas, por familiares e por pessoas que fizeram parte da época, graças a essa conjuntura, dando-nos a grande oportunidade de apresentar-nos a cidade. Surubim tem história, tem passado e tem memória, que vai além da origem de seu nome. Começou em 1925, quando o povo da Vila de São José considerou empreendedor de número 1, o semi-analfabeto, o senhor Antônio José de Arruda, vulgo Antônio Justino, diante de sua capacidade invejável na patruária, no comércio, no transporte, lazer e na infraestrutura da Vila. Camarada evoluído, honesto, humilde, meio-aventureiro, destemido, não tinha medo de desafios. Usava-me sua propriedade, trazendo a Surubim benefícios. Afinir, ver seu povo, seus subterrâneos, felizes e ligados à comunicação com cidades vizinhas e circunvizinhas após seu trabalho e desbravamento das estradas. Fatos narrados por doutor Azevedo, médico da família, amigo e compadre, padrinho de uma das filhas, Matilde, com a senhora Finha, irmã do senhor Jerônimo Heráclio. Quando havia a festa da casa de Antônio Justino, para o conforto do amigo, emitando assim série de barulho, encaminhava-o para a residência do seu filho, José Assunção, a fim de pernoitar, tranquilo, segundo Valdeci. Sua filha Luzia, em um dos seus relatos, descreveu seu pai como um grande admirador da natureza. Quando saía para a viagem, sempre contemplava o amanhecer, a brisa e o nascer da aurora. Por isso, segundo ela, denominou a rua que morava de Rua da Aurora, número 47, onde estamos. depois, Rua Marechal de Otoro. E para seu conforto, e da família, trouxe a Surubim, o primeiro carro de passeio de marca, ó, segundo Valdeci. Tendo, tendo como motorista particular, o senhor Bilviana, eu gostaria que seu filho levantasse aí para todos. o senhor Bilviana, o senhor Bilviana, que está representando seu pai, Bilviana. Era o motorista de Antônio Justino. Depois, passou a ser de Severino Farias. conforme informações da senhora Santa Guerra, onde participou também da inauguração do primeiro Sobrado, da Vila de São José, com direito à banda de música, animando a mundidão presente. Sobrado este, construído por Antônio Justino, com linhas modernas, contendo varanda, os onofones, espalhando músicas belíssimas da época. Por exemplo... Por exemplo... Acorda na justiça, e a noite aberta, vem ver o luar. Vem ouvir os cantos. Vem ouvir os cantos. Vem ouvir os cantos. É óbvio da tua. São os pescadores, recantando amor e se vão prafora. Ora, rima da farrua, ao brilhar da lua, na profícia, ora. Vim, 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 vim. Depois, com a senhora Rosa Cabral, do Lugarejo do Tambor, onde tiveram seis filhos. Inês, Zévi, Luzia, Matilde, Ernesto e Toninho. Todos falecidos, ficando apenas as únicas filhas. Inês e Luzia. Dona Anaí e família, não temos palavras para agradecer por terem permitido a fixar esta plástica. Apesar de estar reformada a parte externa, mas dentro continua intacta. Sala, quarto, corredor, cozinha e banheiro. Com o mesmo riso. É incrível, senhora Anaí. Mesmo estando a frente alterada, não apagará nunca e nunca a imagem de que foi aqui, onde tudo começou, alavanca do desenvolvimento ao progresso. E mais, podendo-se até dizer, por que não? Peço de surubim, com empreendedorismo, coragem e muita determinação. E foram todas essas informações colhidas, que nos fortaleceram a irmos fundo nesta história, que só nos trouxe satisfação e muito orgulho. Diante dos fatos, das benfeitorias trazidas a esta cidade na época. Esquecidas, talvez, até ignoradas. Há décadas e décadas. Acreditamos que o senhor Antônio José de Arruda, Antônio Justino, não deixou apenas um passado que se fez presente, mas um legado assumir. Sendo resgatado pela família Arruda, parte de Antônio Justino, com a colaboração do projeto, como disse, Minha Rua tem Memória. E também pelas histórias narradas e confirmadas por familiares. Sentimos a ausência de uma das filhas, a senhora Luzia, por motivo de saúde, impossibilitada, que está conosco neste momento. Porém, está bem representada por seus familiares, principalmente pela sua única irmã, Inês, viúva do senhor Solon Guerra, filho de Vítico Guerra, ex-prefeito de Surubim, ambos falecidos. Agradecemos a presença de todos, em especial a família Arruda de ambas as partes, como também a família Dítimo Guerra, a senhora Inês, ao senhor ex-prefeito Antônio Barros, esposa Clóris Barbosa, ao senhor ex-prefeito José Arruda, e esposa Maria Aragão, O jornalista Fernando Guerra, o jornalista Fernando Guerra, presidente do jornal A Greve Regional. Nada perfeito, o próprio Deus que falou, né? E as irmãs, senhora Valdeci e senhora Ilaíse, punhada de Fidel Sussão, casada com uma das irmãs, Maria Garcia Arruda, padrinhos de Ilaíse Coindês, ao presidente do jornal A Greve Regional, senhor Fernando Guerra, e aos blogueiros locais, a turma que saíram dos seus rapazeres, no caso Recife, no caso João Pessoa, no caso Aracaju, no meu abraço, e é um prazer imenso, uma satisfação imenso, uma honra para toda a nossa família, a presença de vocês, neste momento. ao coral monocélia Arruda, meus sinceros agradecimentos, os amigos, meus conterrâneos e minhas conterrâneas, que moram sempre aqui no meu coração, no vosso palá, BGPA, BGPA, Biliã, que veio lá de Aracaju, te amo, Biliã, Biliã, não sabe o sufoco que veio para chegar até aqui, né, Bils, Beraldo, Julieta, muito obrigado, Manta, quem mais? É, quem mais? É, tem muita gente, sulete, mas sulete para a gente, sulete. Muito obrigado pela atenção de todos os presentes, principalmente a senhora Nair, e família, se não, não estaríamos aqui, pode ter certeza. gostaria de convidar o jovem Tiago Guerra Piloso para o seu pronunciamento. Vou falar algumas coisas sobre ele. Seu Antônio Justino, algumas palavras que meu tio, filho de Inês, meu tio Álvaro, escreveu sobre ele. Existem homens que nos deixam um legado, lembrança dos feitos que realizou, que só depois, passados tantos anos, reconhecemos o quão grandes e interessantes foram. Antônio Justino e Surubim foi um deles, um empreendedor, sonhador, que amava o novo e se maravilhava com o progresso. Pensava grande, e o que lhe faltava em educação formal, sobrepujava em inteligência. Este sobrado foi desenhado e arquitetado por ele, para ser o primeiro sobrado de Surubim. Aqui recebeu visitantes ilustres, políticos da época, que tinham o prazer de receber, recepcionar para que levasse uma boa impressão da terra que acolheu como sua, e que tanto amou, Surubim. Nestas quatro paredes, às sextas-feiras, ele, com sua esposa, Rosa, escolhia a trilha sonora no gramofone, que tinha comprado para animar a projeção de filmes que fazia no oitão da Igreja Matriz, ao Sala de Zanoite, na época do Cinema Mundo, o primeiro cinema de Surubim. As pitas, ele mesmo ia buscar em Recife, com o seu Fordeco, o primeiro carro de passeio desta terra. As projeções aconteciam todos os sábados à noite, no oitão da Igreja Matriz. Religiosamente, quando perguntado qual filme que mais sucesso fez, ele disse, sem muito pensar, Os Búfalos, disse sorrindo. Numa época subchuvosa, quando não se tinha estadas definidas em Surubim, por um riacho que ficava caudaloso na época de chuvas, não permitia a passagem da sopa e, muito menos, o Fordeco, do Antônio Justino para Recife. Por isso, que por dois sábados seguidos, ele fez a projeção de Os Búfalos. No terceiro sábado, ele ficou preocupado. Ainda impossibilitado de ir a Recife, pelas águas, teve uma ideia nova, criativa. Daí, porque, do seu riso, ainda quando indagado, projetou o filme dos Búfalos, de cabeça para baixo. Invertido. Ele disse nunca ter visto uma plateia tão animada como naquele dia. Já o Fordeco, seu carro, tinha o nome A Besta Fera de Antônio Justino. Assim era conhecido quando, aos domingos, ia assistir à missa com a família no Fordeco. Era algo da curiosidade de muitos. Quando assistia à missa, seu motorista o aguardava na praça. Quando os curiosos cercavam o carro, o motorista acionava a buzina e todos saíam em desembalar da carreira, gritando, viu? Vixi! A Besta Fera de seu Antônio Justino. Grandes feitos, esse homem fez, que ficaram perdidos na memória. Segundo ele, nas fazendas que tinha, das guaribas, foi o primeiro a criar gado zebu na região. Fez fortuna com o curtume e vendendo peps para os alemães. Teve um motor, como é aqui chamado, para manufaturar algodão. E à noite, por quatro horas, surubim tinha luz. Amava a vida, criou até um bloco de carnaval, um estandarte de tudo, viu? Inclusive, machinha, que mandou a compor. Esse mundo de lembranças é diferente do nosso tempo hoje, do agora. O passado, ele sobrevive por nossas lembranças e pelo reconhecimento da importância daqueles que nos deixaram como herança. Sonhos, do desejo de partilhar visões que nos fazem crescer. Com o bisnérico de Antônio Justino, agradeço emocionado esse reconhecimento. Gratidão a surubim. Neste momento, convido o reverendista Padinaldo para conceder as bênçãos. Eu tenho mais lembrança da padaria do que da casa, viu? Eu, primeira vez que eu entrei na casa de Antônio Justino, ele já não estava mais aqui, era doutor Valido Rodrigues, que tinha casado com o Socorro Cabral e fez o primeiro aniversário de doutora Fernanda e eu era menina e na época que entrei na casa pela primeira vez. Está vendo? A minha lembrança guarda isso. Tenho breves lembranças de São Antônio Justino e Dona Rosa, mas muito vaga. Eu me lembro muito era do caminhão de Ernesto que a gente pegava o Bigu para lavar lá no Rio do Diogo. E era tão boa uma beleza. Ernesto era uma figura. eu não sei, eu fui colega e me deixaria ir a minha irmã. Estudava no colégio com a para-presca até dois anos do ano normal. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. A graça e a paz de Deus o nosso Pai e de Jesus Cristo nosso Senhor esteja sempre convosco. Amém. Amém. Vamos rezar todos juntos A oração que Jesus nos ensinou Pai vosso que estás nos céus Santificado seja o vosso nome Venha a nós o vosso reino Seja feita a vossa vontade Assim na terra como no céu O pão nosso que cada dia nos dai hoje Perdoai as vossas ofensas Assim como nós perdomos aqueles que tenham ofendido Não me deixeis cair em tentação Mas lembrai-me do mal Amém Vamos pedir a intercessão de Nossa Senhora A Mãe de Deus e Nossa Mãe Que nos proteja a todos E proteja principalmente os familiares do Santo Antônio Ave Maria, cheia de graça Senhora convosco Venha a seus vós entre as mulheres Venha que é o fruto do vosso reino Jesus Santa Maria, Mãe de Deus Rodai por nós pecadores Agora é a hora de nossa morte Amém O Senhor esteja convosco Venha que está aqui em nós Leço sobre vós a bênção de Deus Todo-Poderoso O Pai, o Filho e o Espírito Santo Amém Essa água venda vai ver se restaura a vida da gente Um ano novo, uma água nova Para que seremos uma nova criatura para nós Amém 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 Neste momento, convidamos a senhora Maria José Arruda, carinhosamente moça, a senhora Inês Arruda Guerra, filha do homenageado, a senhora Ana Rosa, aqui representando a senhora Luzia Arruda, a senhora Ana Ilucinda, do proprietário, agora fazendo o encerramento da plaga. Mantiga, mantiga aquela situação. Aplausos. 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 Convidamos a senhora Melide Zé Arruda, carinhosamente em boca, para receber das mãos de sua filha Michele Arruda também, ainda reta do homenageado. Aplausos Aplausos Ele é tratamento, viu gente? Aplausos 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 Ele é o Regis Aplausos Por aqui Aplausos Muito obrigado, obrigado à família Arruda, obrigado a todos que vieram prestigiar esse trabalho que foi coroado com o êxodo, graças ao interesse da família, pelo projeto Minha Moura e Minha Memória, especialmente a moça Maria José Arruda, que viu a importância desse resgato e aqui está, perto do lado dessa placa de imóveis. E quero agradecer mais uma vez, com carinho, essa atenção expressada ao projeto Minha Moura e Minha Memória e lembrar que agora, no mês de maio, estaremos instalando a Galeria dos Papas, um projeto noticioso, um projeto único, que o Surubim será a primeira cidade do interior do país a ganhar uma galeria transformada em placa de inox, em homenagem a cada família de imunidência, cada família está doando uma placa, se alguém aí nos está inserindo, se ainda tem alguma família que precisa participar, procurem, que a gente pode inserir essa homenagem, que este ano a paróquia de São Sebastião estará celebrando 30 anos de paróquia e a deossé de Nazaré, 100 anos pela sua criação. Eu quero agradecer a moça e toda a família por ter essa iniciativa. Muito obrigada. 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 Amém. 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 Amém.